A lei do silêncio, porque as pessoas têm medo de pagar com a própria vida. Se der qualquer informação, a lei por lá é clara. Infelizmente, vejam só como está a situação em Horizonte. O homicídio registrado pela polícia na noite de hoje aqui no município de Horizonte. Nós estamos na região metropolitana de Fortaleza, em uma rua bastante movimentada, Rua Venâncio Raimundo. E a informação que nós obtivemos é de que, mais à frente, dois jovens acabaram sendo executados a tiros. Jovens que, segundo informações, se chamavam Thiarlian de Lima e Rafael Gomes. Essas são as identificações que foram passadas para a nossa equipe de reportagem. A gente observa mais à frente. Há uma certa aglomeração, inclusive, a polícia militar tendo que fazer a retirada das pessoas do local que está devidamente isolado. Porém, essa fita de isolamento não foi respeitada pelas pessoas. A gente observa que muitas delas se aproximaram bastante do local onde os corpos se encontram. E, nesse momento, a polícia solicita que essas pessoas deixem o local. Os familiares das vítimas já estiveram aqui no local da ocorrência e prestaram algumas informações à polícia militar. Antes mesmo da polícia civil chegar aqui no local, algumas informações já foram coletadas pelos policiais militares que vieram para atender à ocorrência, que inicialmente teria sido de disparos em via pública e com a informação de três pessoas lesionadas à bala. Essa informação não foi confirmada oficialmente pelas autoridades, mas, pelo menos, a população relata que os dois jovens, além de uma mulher, foram lesionados à bala. A mulher teria sido socorrida por meios próprios para uma unidade hospitalar aqui mesmo, no município de Horizonte, enquanto os jovens acabaram sendo executados a tiros. O crime aconteceu em um comércio. A informação que nós obtivemos é de que funciona um comércio no local onde o caso aconteceu, inclusive com várias pessoas no local. Chegou um vídeo para a nossa equipe de produção que foi feito instantes após essa investida dos homens armados, que mostra a movimentação e o desespero das pessoas logo após o fato. No momento em que a nossa equipe de reportagem buscou informações acerca de como se deu a ocorrência, ou seja, o modus operandi, algumas pessoas chegaram a relatar que os indivíduos que atiraram estavam em um carro, outras pessoas falam em uma motocicleta, mas nada de confirmado até o presente momento. A polícia vai iniciar as investigações acerca da motivação deste duplo assassinato, na verdade uma tripla lesão à bala, que acabou com a morte de pelo menos duas pessoas, o Charlián e o Rafael. Essas duas pessoas bastante jovens, há uma informação inclusive de que uma das vítimas teria aproximadamente 14 anos de idade apenas. Essas informações são checadas pela polícia e a polícia civil vai investigar o caso, tendo inclusive que visitar algumas residências que possuam câmeras de segurança, que caso estejam funcionando, podem ter flagrado algum tipo de movimentação. A polícia militar foi acionada, tratou de isolar a área e as investigações a partir de agora ficarão a cargo da polícia civil. Wander Gomes, para o Cidade 190.